Madeirenses e não só, à chegada à perda do Atlântico, fomos surpreendidos com a presença na região de um dos mais reputados treinadores nacionais. Senhoras e senhores, é para mim uma honra enorme voltar a receber no 5 para a meia-noite o grande, o inconfundível, Jaime Pacheco! Boa noite! Madeira! Boa noite! Apá! Ó Boses! Sim? Olha, apá, aqui o Jaime acha que isso dá honra, apá. Apá, isso é uma grande... Era da... Alho, pá! Sabes porquê? O que contê as vitórias! Alho! Ó, ok, Jaime. Ó, Jaime, eu vejo que está igual a si próprio. Ah, pois é! Diga-me uma coisa, há quanto tempo é que está na Madeira? Já deu para se familiarizar com expressões locais como, por exemplo, caçoar? Ui, caçoar! Opá, as caçoadas que eu a mandava, pá! Eixa, que belos tempos! Olha, e é tudo aí! Olho! Ó, já, eu peço desculpa, caçoar não tem nada a ver com isso. Caçoar significa troçar, escarnecer, agredir verbalmente. Ah, pera, então é assim, imagina, eu chego a um tipo e digo assim, Olha lá, pá, tu és um filho da puta, caralho, da mana aos saltos, pá, e és um grande moleiro. É isso? É, é exatamente isso. É pá, então se é isso eu acho mal, caralho. Acha mal, Jaime? Acho mal. É pá, olha, e digo-te mais, jogador meu que fizeste uma coisa dessas era logo mandado a arco, caralho. Eu digo-te, chegar ao pé dele, dizia-lhe logo assim, Olha lá, pá, então tu não tens duas perninhas e dois pezinhos para mandar uma biqueirada? Caralho, ahn, é preciso agora agredir verbalmente com a boquinha. Ó pá, a boca é para morder, pá, não é cá agora para mandar assim palavrinhas neleiras, pá. Ok, 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 Jaime, ficou claro o seu ponto de vista. Diga-me uma coisa, o que é que eu trouxe à madeira? Foi o avião, caralho. Eu sei que sou duro, mas ainda não consigo vir a nadar, hein? Não, não, Jaime, o que é que veio cá fazer? Ah, é pá, dá-se só, Borges, pá, tu explicas-te tão mal, caralho, pá. Então o que é que eu vim cá fazer? Olha, vim à procura de novos cristianos ronaldos, pá. É pá, que grande ideia, Jaime, e está a ter sorte na investigação? Quer dizer, até agora ainda só encontrei assim dois Paulinhos Santos, pá, dois só. Mas também te digo, olha, esta missão, encontrar o Ronaldo, também nem sequer é o mais importante. mas acontece depois de encontrar é melhorá-lo, caralho. Oh, melhorar, mas como é que se melhora o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo tem tudo, tem velocidade, tem potência, tem jogador, não temמה, não tem mais, não tem mais, é pá, bzw, vais, cálate, foda-se, caralho, pá. Olha lá, é pá, tu não percebes um caralho de futebol, pá. O Cristiano Ronaldo, ou bistuan, é o jogador mais incompleto que existe, caralho, pá. Só uma nota, Jaime. os últimos dois palavrões você já não os comeu com a língua. Incompleto, o Cristiano é incompleto. Como assim? Então, ouve lá, o Cristiano é incapaz e vê se não tem razão, de partir uma tíbia, de fraturar um perónio, de mandar uma cotobelada às trombas de um adversário, de foder o, sei lá, da defesa que tiveram ao lado dele. É incapaz das coisas todas, ó Borges. Calcule então que nas suas mãos o Cristiano Ronaldo seria um jogador completamente diferente. Tenhas dúvidas que aqui o Jaime, eu acho que o Cristiano, é um desperdício do jogador que aqui anda. Eu pegava no Cristiano, o Jaime pegava no Cristiano e fazia dele uma máquina de guerra. Eu, é pá, eu com ele, eu invadia a China. Já imagino que trabalhando consigo o Cristiano também era capaz de deixar de usar cremes, não é? dessa... Rapaz, dessa... É pá, das... Alho... Orges. Alho... O que é que tu disseste? Cremes, ele usa muitos cremes, consigo deixar de usar. Orges. Alho... Até fez eco. É pá, o meu... Eu também uso cremes. Alho, seu filho de um perão. Eu boto nívea nas faces. Eu sou um gajo sensível. Das... Já passei para terminar. Ah... Jorge Jesus... Jorge Jesus comparou-se recentemente à pintora Paula Rego. Sim. Com que artista é que o Jaime se identifica? Em que artista é que se revê? Ah, vamos então ver se... Bom, primeiros, o Jesus, quer dizer, é um tipo com estudos e estuda, que o Jaime é um homem simples. Alho. Mas prontos, assim... Ah pá, seu mal, eu... Um ator que eu acho assim mesmo, assim, parecido aqui com o Jaime. Já estou-me lembrado daquele que andam assim sempre muito... O Godzilla. Alho. Sabe? 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 Faz-me lembrar o Petita Petita aquela... Redator... Alho. Eita. Sabe? Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Devolvo à sua prospeção de talentos. Uma grande salva de palmas para Jaipo Pacheco. Já que agradeço, caralho. Uma noite a maneira. Aqui encarnado por Bruno Ferreira. O clássico de 5h30 desde a primeira hora.